Tem gente que bebe cachaça, mas eu pra fazer o meu samba, somente preciso... Tá ouvindo aí a música? Isso aí eu vou falar depois dessa vez da cachaça. Aqui ó, o deputado Benevenuto Daciolo Fonseca, dos Santos, conhecido como Cabo Daciolo, sem partido aqui do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio, fez um discurso no plenário da Câmara. Ele é sem partido porque ele era, se não me engano, do PSOL. Ele foi eleito e ele é crente, o povo não gosta de crente lá não. E no discurso no plenário da Câmara dos Deputados, ele exortou o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e os demais parlamentares da bancada evangélica. Daciolo disse que se converteu 11 anos e que desde então tem vivido uma grande transformação. E na sequência do discurso inflamado, o deputado foi objetivo direto na crítica às denúncias que pesam contra Cunha, que tem reiterado que não irá renunciar ao cargo de presidência da Casa. E contra o governo Dilma Rousseff e do PT. Você vai ver, ele falou em língua, Deus usou o cara lá em cima, irmão. Olha esse mistério aí lá na Câmara dos Deputados. Veja só o vídeo. Eu gostaria de deixar aqui, começar aqui a minha fala, dizendo que em 2004 eu aceitei o Senhor Jesus como salvador e libertador da minha vida. E começou uma grande transformação. Eu me lembro muito bem que no dia 16 de julho desse ano, nós falamos que sinais iriam começar a acontecer nessa casa. E começaram. Eu quero mandar um recado tanto para o Planalto e também para o Congresso Nacional. Não achem que esse acordo que está sendo feito do Planalto com o Congresso Nacional vai cessar o problema de corrupção que está instaurado no nosso país e instaurado no Congresso Nacional. Eu quero dizer ao presidente Eduardo Cunha, presidente, o senhor não está sozinho. O senhor não está sozinho nessa lama de corrupção do nosso país. O senhor não está sozinho como o homem que diz ser evangélico, o homem de Deus, envolvido com corrupção. E dizer a bancada evangélica, alguns membros da bancada evangélica, vigiem, 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 porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando. Vai na internet, no YouTube, dá uma olhada, que ele fala há bastante tempo, a gente está com o tempo reduzido. E meu irmão, ele falou em línguas. Estava ali, já que a gente estava falando em línguas aqui, ele pegou e foi embora e falou em mistério e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre, primeiro, eu quero, claro, não necessariamente falar sobre o conteúdo da fala dele, porque o Brasil está vendo no desenrolar o que está acontecendo e às vezes é muito preocupante, né? De gente tapando aqui porque quer apoio ali, tem carta, tem assinatura, tem foto. Isso aí o público já julga e não precisa. A minha grande questão é, e ele foi ali, falou de Deus e tudo, e começou a falar em línguas na Câmara de Deputados. Muita gente mandou isso pelo WhatsApp para mim e eles queriam entender. André, eu já ouvi falar na igreja, num culto, mas na Câmara, hoje não tem creme, o pessoal não está nem aí. Como é que é essa coisa da manifestação das línguas estranhas? Que ambiente vem? Como é que você entende? Ele está falando de uma coisa de corrupção, daqui a pouco fala em línguas. É possível essas coisas? É um ambiente mais vertical do que horizontal, né? Porque eu estava pensando, enquanto ele falava, sobre o significado da palavra profeta, né? Que vem de profeme, que significa aquele que está diante de. Diante de quem? Diante de Deus, né? O profeta fala em nome de Deus, né? Como Elias disse para o rei que o perseguia, acabe, né? Ele disse assim, olha, eu estou falando da parte de Deus, né? Cuja face estou, diante da face estou. Então o profeta, ele fala em nome de Deus, né? O profeta é aquele que fala diante da face de Deus. Então eu creio que realmente Deus o usou e eu acho que agora esse tema que é trazido à baila, André, é muito importante para que a gente possa também se posicionar. Porque eu tenho sido questionado por ímpios e por pessoas que são de outras religiões, né? Principalmente por católicos, a respeito desse tema. Apenas eu quero lembrar, para as pessoas que estão assistindo, que a lista de corruptos é muito maior do que a lista de um único evangélico. Não se reduz a um único evangélico, né? Nós temos que pensar que quando aparecem corruptos de outras religiões, ninguém cita a religião negra. Ninguém cita. Apareceram aí vários corruptos, né? No nosso país, vários, que inclusive se reelegeram, mas ninguém lembra. Mas lembram, agora então, só usam o nome do Cunha fazendo referência evangélico, exatamente para denigrir a imagem dos evangélicos. Então eu quero aqui reafirmar a minha posição com relação ao povo de Deus. E quero dizer que estas pessoas que se envolvem com a corrupção não representam a nata da igreja. Não representam o povo de Deus, porque o povo de Deus não concorda com isso. E eu queria colocar o seguinte, eu acho que a gente precisa, é necessário pessoas como esse camarada. Porque o fato deles, não, não é só macho, mas não só isso. É um cara que está com o amor de Cristo dentro dele. E essas pessoas precisam estar nesses lugares. Deus o colocou ali. Porque, não cabe, ele falou do amor. A gente vê na fala dele, uma fala de um novo convertido. Não que ele seja. Falou que tem 11 anos que ele está no Evangelho. Então, alguém que realmente está imbuído. Porque um cristão mais intelectual, mais tempo de estrada, eu vou falar isso aqui, não sei que não é vente para isso não. Talvez intelectualizaria, talvez ficaria emocionado, e não iria por esse viés. Eu vou articular, o cara está sem partido, vai para lá e desce a ripa. É profeta. É um homem de Deus que está ali. Para muitos, pode ser um bobão, não sei, estou dando exemplo, não estou lá, não estou no contexto. Mas eu acho que nós precisamos de gente como ele, não só lá em outros lugares, e Deus vai colocar. Porque Deus tem os seus. André, eu entendo que a palavra dele ali não era uma palavra representando algum grupo. Eu não percebi, nem senti isso. E por outro lado, para nós, que estamos aqui, por causa da mídia, internet, tantas coisas que tem aí, para nós entendermos o grau de problemas que a nossa nação está envolvida, e nós, como povo de Deus, precisamos fazer parte desse problema. A nível de quê? A nível de interseção, a nível de comprometimento, a nível de reflexão. Porque não adianta eu simplesmente olhar para lá e dizer assim, caramba, o camarada lá meteu o pau e falou a respeito, não apenas de uma pessoa, mas a gente já sabe, e a gente tem uma ideia hoje, bem amplificada, de que não está num nome, mas é um sistema. Nós estamos presos dentro de um sistema corrompido. E aí, por causa desse sistema corrompido, muitas vezes alguns acham que vamos polarizar. Então não bota ninguém. Então não manda ninguém. Não envia ninguém, porque todos que entram vão estar contaminados. E, na verdade, o povo de Deus, como profeta, o profeta não tinha compromisso com o partido, o profeta tinha compromisso nem com o povo, o profeta tinha compromisso com Deus. E ali é uma palavra para aqueles que estão ali, e para nós, como igreja, também para a nossa participação. Como é que nós temos nos posicionado? Como é que nós temos nos posicionado como igreja, mas não uma igreja para o meu ministério? Porque a ideia de ministério, de reino, de domínio, não existe isso. O reino é de Deus. E a palavra dele ali foi uma palavra de Deus aos parlamentares que vão representar o povo e trazer um benefício para o povo. Esse é o meu pensamento com relação àquela posição. André, eu gostei da atitude, porém eu gosto de observar um contexto geral. Se você vê uma pessoa, às vezes, fazendo um discurso, ainda mais quando você fala no meio político, discurso é uma coisa muito natural. O que eu gosto de ver é continuidade, a atitude geral das pessoas. Como ele mesmo falou, o sistema é corrupto em si. Se você participa de um sistema, a gente precisa separar muito bem a questão de ser um profeta e ser um parlamentar. Os profetas, eles não se relacionavam com a política, por isso que eles tinham autoridade para falar sobre e contra até. Então você tem uma pessoa que está dentro do sistema. É claro, ele usou um momento de exortação muito louvável, mas eu prefiro analisar o comportamento dele num contexto geral. Porque todos esses homens que hoje estão sendo taxados por corruptos, um dia eles tiveram bons discursos também. E o povo aprovou para que eles estivessem lá, principalmente a bancada evangélica. Então, o que o bispo falou é muito importante. Não representa, já representou, não representa hoje, porque não faz parte da nossa conduta. Mas nós aprovamos para estar lá. Então eu acho que o mais importante é a gente entender o nosso comportamento. É quem eu sou. Isso vai mudar a minha essência? Porque o Brasil está corrupto, eu vou ser corrupto também? Eu vou continuar elegendo corruptos? Agora, é uma coisa que a gente não tem como precisar. Hoje não é corrupto, amanhã pode ser, porque o sistema está assim. Agora, qual é a minha posição como cristão? É a posição de continuar crendo em Deus como igreja. A igreja tem um poder soberano, está acima disso, está acima da política, governa acima disso tudo. André, desculpa, pastor. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, dissociar o nome do indivíduo da instituição igreja. Porque as pessoas logo associam. Não, o camarada é evangélico, olha o que ele está fazendo. E começam a julgar. Aí se forma o que nós chamamos de etnocentrismo. Não, os evangélicos não prestam, porque olha lá, o camarada evangélico está fazendo isso. Só que quando outros erram, que eu não vou nem citar nomes porque eu não sou doido, eu tenho juízo, só numa outra situação citaria. Vários aí de outras religiões ninguém diz, ah lá, o cara é católico, camarada é maconha. Isso é ruim, mas também a gente está subindo os créditos, né? Isso é bom, mas tem um lado, isso é ruim, mas tem um lado bom disso também. Eles nos julgam pelo que eles entendem que é a Bíblia. Isso é bonito também. Mas não é evangélico? Por que ele está fazendo isso? Ninguém fala isso com católico, com jantar e tudo, ou seja. Eu sei, mas o patamar evangélico está bom, está alto. Por isso que as pessoas nos julgam por isso. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Mas não dá para a gente debater, já acabou, subiu os créditos. Pastores, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência. Até o próximo antenado. Tchau, tchau. Você me provou que ama quem eu sou, não se mede o teu amor, devorte quem eu sou. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau.